No fundo do oceano, próximo ao porto da cidade de Vermilion, vemos um submarino em forma de Magikarp. Dentro dele, o trio da equipe Rocket, Jesse, James e Meow, estão recebendo coordenadas do SSN para que não o percam de vista e estejam prontos para realizar seu trabalho. Junto deles, um dos executivos da equipe Rocket está presente no submarino, para garantir que não fracassem como no Monte Lua. Seu nome é Proton, conhecido como o homem mais cruel da equipe Rocket. Vamos, precisamos manter uma certa distância do navio para que não nos peguem no radar. Nossa missão é de extração. Não viemos engajar combate. Mas se precisar, deixem comigo. Enquanto isso, o torneio do SSN começa a todo vapor, com todos os treinadores que conhecemos passando pelo primeiro round. As quartas de final do torneio contam com oito treinadores. São eles Ash, Misty, Brock, Gary, Richie, Damian, uma garota chamada Janine e uma estudante da Tech Pokémon de Vermilion, Gisele. Um sorteio realizado definiu os seguintes confrontos para a próxima fase. Misty vs Gisele, Brock vs Janine, Ash vs Damian e Richie vs Gary. A primeira batalha tem início e tão rápido quanto começa, já termina. Gisele usou um Graveler contra a Starmie de Misty. Não é necessário dizer que Misty avança sem problemas para a semifinal. A seguir, Brock batalha com Janine, onde seu Geodude enfrenta um Venonet. Brock chega perto de conseguir vencer, mas Janine e seu Pokémon venenoso acabam vencendo no final. Ela parece ter uma estratégia de envenenar o adversário. Todos estão se estudando, percebendo padrões. Na terceira batalha, Ash está pronto para enfrentar Damian. Não poderia ser melhor, Ash pensa. Finalmente vou dar uma lição nele por fazer o Charmander sofrer. Damian chama seu Pokémon um Dodu. Ash chama Charmander, pensando que o Lagarto poderia usar de incentivo provar a Damian como é forte. Charmander parece desconfortável, mas quer provar sua força. A batalha começa, Damian ordena um ataque de fúria. Ash revida, comandando um evasiva e depois o brasa. Isso funciona e Dodu acaba ficando queimado, fazendo com que a cada ataque, Dodu sinta a queimadura. Ash ordena uma garra de metal. Isso funciona e Dodu cai, ainda consciente. Ash aproveita para falar para Damian como ele é o fraco nessa história. Abandonou um ótimo Pokémon porque não conseguiu fazer dele um Pokémon mais competitivo. Não merece ser chamado de treinador. Damian fica bravo e Charmander começa a ficar com raiva e ataca com brasa, sem Ash comandar. Ash questiona isso e Charmander está começando a agir por impulso. Dodu já está fora de combate, então Ash vence. Ele retorna a Charmander e olha para sua Pokébola, dizendo que terá muito trabalho com ele e que sente muito por fazê-lo encarar Damian. Ele pensou que faria bem, mas nesse dia, Ash aprendeu que o sentimento de vingança não leva a nada. Damian vai ficar num canto isolado e Ash abre espaço para a última batalha do segundo round. Rich e Gary se preparam e revelam seus Pokémon. Rich vai usar seu Eevee, que ele chama de V. Ash pergunta se esse é o presente que Bill deu a ele no início de sua jornada e ele confirma, dizendo que recebeu um ovo de seu irmão, o ovo do V. Gary chama seu Pokémon um Abra. Isso surpreende a todos. A batalha começa e Rich ordena um ataque rápido. Gary apenas ordena um teleporte. Abra se teletransporta para trás de Eevee e usa um hipnose. Eevee cai no sono, sem poder reagir. Gary comanda um ataque raio-psíquico. Eevee acaba derrotado rapidamente. Rich nem viu o que o atingiu. Como resultado dessa batalha, o Abra de Gary evoluiu para Cadabra. Ele retorna seu Pokémon com um sorriso e olha para Ash, com cara de quem já se acha melhor que os outros. Sabe, Ashzinho, esse meu Pokémon será perfeito para contra-atacar o Ginásio de Saffron. Será um bom desafio, mas vou preparado para os Pokémon psíquicos. Ash ignora Gary e vai apoiar Rich, com uma mão no ombro dizendo que seu Eevee será um ótimo Pokémon. Após isso, as semifinais vão começar. Misty vs Janine e Ash vs Gary. Misty se prepara com Squirtle e Janine com Bulbasauro. Todos ficam surpresos. Janine diz que pegou ele com o Professor Carvalho. Misty claramente está em desvantagem, mas nada está perdido. Afinal, Squirtle quase derrotou Pikachu na sua batalha com Ash e Cerulean. O embate dos iniciais começa e Janine ordena um pó venenoso. Misty pede uma evasiva com giro rápido, evitando respirar os esporos e acertando Bulbasauro com seu casco. Bulbasauro, semente sanguessuga. Uma semente com vinhas toma conta do casco da tartaruga, drenando sua energia. Misty revida com rajada de bolhas. Bulbasauro usa um ataque chamado Dança das Pétalas. Pétalas cor-de-rosa saem de dentro do bulbo do inicial de grama e perseguem a tartaruga como navalhas furiosas. Esse ataque é super efetivo. Squirtle usa o canhão de água e Bulbasauro sente o golpe, mas revida com folha navalha. O Pokémon de Misty não resiste. Janine avança para a final do torneio. Todos estão surpresos, especialmente Ash. Essa Janine é muito boa. Ela tem tudo pra chegar à Liga Pokémon, diz Ash, tentando assimilar o fato de que esse torneio o apresentou a novos rivais. Isso também vale para Misty, é claro. A outra semifinal vai começar. Um esperado embate entre Ash e Gary. Ash chama seu Butterfree e Gary chama Hotcake. A batalha começa e Ash comanda um pó do sono. Gary ordena um tela de luz. O rato capota em sono e Ash ordena um confusão. Gary usou o tela de luz sabendo que todo o dano seria reduzido, dando tempo para o seu Pokémon acordar. Depois de alguns ataques, Hotcake acorda e Gary ordena um presa elétrica. Esse ataque super efetivo quase derruba Butterfree. Ash considera usar o pó do sono novamente, mas Gary pensou mais rápido, utilizando um ataque rápido. Com isso, Ash e Butterfree perderam a batalha. Ash não pode acreditar. Gary retorna a seu Pokémon dizendo que Ash ainda é o fracassado de sempre. Ash apenas sai, esbravecido. A batalha final seria entre Gary e Janine. Mas antes que essa disputa sequer fosse anunciada, vários soldados da equipe Rocket tomam conta do salão principal. Tão rápido quanto se possa imaginar. Todos parecem confusos. Os soldados estão armados com seus Pokémon. Eles exigem os Pokémon de todos os treinadores. Esse foi o momento ideal para atacar, visto que muitos dos Pokémon de vários treinadores já estão exaustos devido às batalhas do torneio. Ash e seus amigos reagem, chamando os Pokémon que ainda não lutaram. Pikachu, Pidioto, Bulbasauro, Onix, Zubat e até o Magikarp da Misty. Uma intensa batalha começa e Gary, assim como os outros treinadores, não vão ficar apenas olhando enquanto ladrões tentam roubar seus Pokémon. O Raticate de Gary derrota dois Pokémon de soldados Rockets e é atacado por um grupo de Coffin. Ei, isso não é justo. Justo? Você realmente não tem noção de quem somos, não é? Acho que os livros de história resolveram não mencionar nossa equipe. Para não nos dar publicidade, Coffin, explosão. Cinco Coffin se juntam ao redor de Raticate e se autodestroem. Essa carga é muito forte, pois normalmente as batalhas são um contra um. Cinco de uma vez, se explodindo, tem um custo alto ao Raticate. E um bem caro. Gary se dá conta de que Raticate não está apenas fora de combate. Seu Pokémon não parece estar respirando. Gary grita por socorro, como se não houvesse amanhã. Ash e os outros olham para essa cena com os olhos lacrimejados. Eles acabaram de testemunhar o assassinato de um Pokémon. O homem responsável por esse crime se afasta com risadas, ainda ecoando no salão. O que não vale a pena ser roubado, merece ser destruído. Então você não vai se importar de eu destruir essa sua cara feia. Essa voz conhecida é de Lance. Ele chega por trás. E quando o Rocket se vira, ele acerta um soco potente em sua cara. Ash parece muito feliz em ver ele. Lance diz para ele tomar cuidado e se dirige ao Rocket caído. Então, Petro, finalmente vou ter a oportunidade de te colocar atrás das grades. A policial Jenny será eternamente grata a mim. O que faz aqui, seu enxerido? Tomamos cuidado para não vazar informações do nosso plano. Acontece que um Pidgeon me contou que vocês atacariam lugares não visados, como a usina de força. Eu fui até lá uns dias atrás e interceptei a tentativa de vocês de tirar a energia de canto. Mas fiquei pensando o porquê de terem feito isso. Aí eu me toquei. Estavam querendo maquiar seu próximo ataque. Já percebi o padrão de vocês. Atacam onde há mais chances de roubarem Pokémon. Isso é óbvio. Mas a usina de força foi apenas uma tentativa de ludibriar nossas comunicações e radares, não foi? Por algumas horas, não pudemos analisar quem entrava ou saía da região via navio ou avião, graças às falhas na comunicação. E olha que coincidência. Alguns dias depois, temos um torneio num navio onde Pokémons fortes são reunidos. Prontos para serem roubados. Eu vi o mais rápido possível nas costas do Dragonite. Mas isso não é tudo, não é? Vocês perderam a vergonha na cara. Estão de uniforme e se intitulando de Equipe Rocket. Querem causar pânico. Uma vez que já descobrimos que são vocês que estão causando todo esse alvoroço no nosso quintal. Decidiram agir antes de nós. Para o seu azar, eu cheguei a tempo de pegar você, Petrol. Seu líder não vai ficar nada feliz com seu fracasso. Seja lá ele quem for. Fracasso? Olha ao redor. Pokémon mortos. Um navio de luxo avariado. E várias testemunhas de que a Equipe Rocket voltou. Chama isso de fracasso, campeão? Lance fica irritado e junto com a força policial que começa a chegar em botes, prendem todos. O que eles não se dão conta é que o submarino da Equipe Rocket chegou para resgatar alguns soldados e coletar os Pokémon roubados. No meio da confusão, o Madikarp da Misty acaba evoluindo para Gherados. O Pokémon Serpente Marinha aprendeu o golpe Fúria do Dragão e o dispara para todos os lados, causando abalos na estrutura do navio. Misty tenta conversar com ele e fracassa. Gherados é um Pokémon muito difícil de se controlar, então ela o chama de volta para sua Pokébola. Graças a essa confusão sem intenção, muitos Rockets conseguem fugir no submarino. Mas uma vez que Proton percebe que Lance está ali, ele lança um explosivo no navio e simplesmente fecha a escotilha e submerge, deixando Petrol para trás. Lance, desesperado, pede a evacuação do navio imediatamente. Com a ajuda de Dragonite e da polícia, todos conseguem escapar antes que o navio afunde. Não conseguiram roubar os Pokémon, mas alguns soldados fugiram. Umas horas depois, o SSN já estava no fundo do oceano, e a equipe Rocket conseguiu o que queria. Trouxe seu emblema à tona e criou pânico na população. Lance olha para as crianças, que estão se recuperando do trauma de quase morrerem afogadas. E olha para Gary, que está catatônico com a morte de seu Pokémon. E não pode deixar de sentir pena. Lance sabe pelo que a região passou para se livrar da equipe Rocket uma vez. E seu retorno é tudo o que ele não queria para essa nova geração de treinadores. Todos serão interrogados pela polícia sobre os acontecimentos. E Lance precisa ir para o Planalto Índigo, onde uma reunião, que promete mudar o rumo das coisas, o aguarda. Antes de ir embora em seu Dragonite, Lance apenas diz a Ash que ele e seus amigos terão que ser fortes. O que a equipe Rocket fez hoje foi uma declaração de guerra. Uma bem longa. E que começa agora. No submarino, os Rockets estão aliviados por escaparem. Mas alguns lamentam o fato de Petrol ter sido pego ou morto. Afinal, eles não ficaram para ver o que aconteceu. Alguns não gostaram da atitude de Proton. Mas ninguém tem coragem de questionar o homem mais cruel da equipe Rocket. Ninguém. Exceto um passageiro clandestino que entrou no submarino no meio da confusão da fuga. Damien. Quem são vocês? O que querem? Isso é piada, né? Você entra num submarino assim sem saber nada? Seguinte, moleque. Me dá uma boa razão para eu não matar você agora. Espera, por favor. Eu só quero ir com vocês. Eu vi como vocês são poderosos e eu quero ser assim. Quero ser forte como vocês e causar dor aos meus inimigos. Ora, admiro sua mentalidade. Vai longe na vida assim. Ou melhor, iria. Não tenho tempo para você. Proton puxa uma faca e se prepara para cortar a garganta de Damien. Espera, por favor. Eu sei quem ferrou vocês. Eu sei o nome dele. Proton abaixa a faca, curioso com o que Damien tem a dizer. Do que está falando? O lance, aquele pálido desgraçado, ferrou a gente. Não, eu estou falando do pivete que ele protegeu. O garoto de boné. Ele esteve na usina de força. Eu escutei uma conversa deles sobre isso. E depois de ouvir o lance, eu juntei as peças. Ele atrapalhou vocês duas vezes já. E vai saber, talvez aquele incidente no Monte Lua tenha sido ele também. Eram vocês que estavam envolvidos naquilo, não é? Proton finge que não sabe sobre o Monte Lua, mas questiona Damien. Muito bem. Parece que tem um garoto que sempre aparece no nosso caminho. Coincidência tem limite, não é mesmo? Vamos, me diga o nome do desgraçado para que possamos ferrar com ele. E eu deixo você vir com a gente. Será um prazer. O nome dele é Ash Ketchum. Na cidade de Vermilion, após darem seus depoimentos para a polícia, Ash e seus amigos decidem seguir em frente para chegar à próxima cidade. Não vale a pena ficar mais tempo aqui. A cidade está praticamente interditada. Ash tenta falar com Gary e dizer que sente muito pelo seu Pokémon. Gary apenas sai em silêncio. Brock diz que Gary vai ter que passar pelo processo de luto. Ash deve focar em sua jornada e em seus objetivos. Pensar na equipe Rocket também não ajuda. Deixe com Lance e a Elite 4. Rich decide ficar em Vermilion para desafiar o ginásio do Surge novamente. Ele se despede de Ash e nossos heróis deixam a cidade de Vermilion para seguirem até a cidade de Celadon, local do próximo ginásio. No caminho de Celadon, terão que passar por Saffron, onde tem um ginásio. Mas Ash escuta os conselhos de seus amigos e decide que não vai desafiar o ginásio psíquico ainda. Precisa treinar mais. No caminho até Saffron, na hora do almoço, nossos heróis são surpreendidos por um Pokémon selvagem brincalhão. Ash checa na Pokédex e vê que se trata de um Mankey, um porco macaco do tipo lutador. Ele rouba o almoço e o boné de Ash. O menino de Palette fica bravo e vai atrás dele. Ash chama seu Charmander para batalhar com ele, pensando que o lagarto poderia levantar sua moral com uma batalha. Após trocarem alguns golpes, Ash atira uma Pokébola e captura o Mankey, sendo imediatamente transportado para o laboratório do Professor Carvalho. Depois de terminarem o almoço, nossos heróis seguem até Saffron e param no centro Pokémon para recuperar seus monstrinhos e repor os suprimentos. No centro Pokémon, Ash vê um panfleto de um campeonato de Pokémon lutadores, realizado no Dojo de Saffron. Ash pensa que seria uma oportunidade de treinar seu novo Pokémon lutador. Ele liga para o Professor Carvalho e pede para ele enviar o Mankey. Professor, por favor, poderia enviar a Pokébola do Mankey para mim? Quero testar ele em batalha. Claro, Ash. Qual Pokémon você vai me mandar em troca? Você já tem seis Pokémon. Poxa, eu não sei. Todos têm batalhado bastante. Ganharam muita experiência de batalha recentemente. Então permita-me fazer uma sugestão. Eu adoraria analisar a sua Clefairy. É um Pokémon bem raro. A Clefairy? Claro. Ela tem treinado bastante. Vai sentir falta do Pikachu, mas faz parte. Ash troca Clefairy por Mankey e termina a ligação. Ash apresenta seu novo Pokémon aos outros membros de sua equipe e decide passar o resto do dia treinando para desafiar o Dojo amanhã. Mankey até obedece Ash, mas parece não levar seu treinador muito a sério. Ash terá de conquistar seu respeito, assim como fez com Pikachu. Mankey conhece os ataques Esmagamento de Rocha, Aumento de Massa, Golpe de Karatê e Chute Duplo. Charmander parece ficar um pouco chateado pelo fato de Ash dar tanta atenção ao novo Pokémon que pegou, ao invés de treinar mais com ele. Mas Ash não percebe isso. Após uma noite de treinamento e descanso, Ash se sente pronto para desafiar o Dojo de Saffron. Esconderijo da equipe Rocket, no subsolo da cidade de Celadon. Proton está discutindo com outro executivo da equipe Rocket, Archer. Está bem, Proton. Cansei de discutir com você. Faça como quiser. Mas esse pirralho é sua responsabilidade. Fique tranquilo, Archer. Vou tratá-lo tão bem como trataria meu bichinho de estimação. Proton vai até Damien, que estava no canto da sala. Pronto, garoto. Seja bem-vindo ao nível 1. Vai ter que ralar muito para chegar ao topo nessa organização. Mas como você está comigo, terá um caminho melhor pela frente. Vamos começar. Me diga tudo o que sabe sobre esse Ash. O que eu sei é que ele se acha o melhor só porque me derrotou numa disputa. Ele roubou meu Charmander e me humilhou. Ele anda sempre com aqueles otários que chama de amigos e com seus Pokémon. Tá certo, tá certo. Ele é escroto. Já entendi. Agora me fala algo de útil. Para onde ele vai? E o seu objetivo? Qual é? Ele quer competir na liga, mas não sei para qual cidade ele ia agora. E não sei até onde vai a sua ligação com o Lance. Ai, que decepção. Você me vende um dragão e me entrega um inseto. Deveria trabalhar com publicidade, garoto. Sabe como manipular as expectativas dos outros. Mas pensando bem, se ele pretende desafiar os ginásios, então eventualmente terá de passar aqui por Celadon. Podemos trabalhar com isso. Vamos montar um plano de arregaçar. Vem, Danny. Temos muito trabalho a fazer. É Damien. Não é mais não. Archer fica em sua sala e liga para seu chefe num monitor. Então, Archer. Alguma novidade? Só que o Proton voltou com um pirralho que parece saber de alguém que o Lance se importa e por coincidência esteve envolvido em nossas últimas investidas. Ash Ketchum. Vamos montar um plano para capturá-lo. Ótimo. Esse nome é novo pra mim, mas vamos realizar buscas por ligações que possa ter com o Lance ou alguém da Elite 4. Mais alguma coisa? Apenas isso, senhor. E me perdoe em mencionar, senhor, mas não pude deixar de notar seu bom humor agora. Sim, podemos ter falhado ao roubar mais Pokémon e perdemos o Petrol, mas afundamos o SSN e a população de Kanto está aterrorizada. O que significa que o comitê da liga terá de dar uma resposta rápido. Quando se age por impulso ou na necessidade de revidar, está mais suscetível a cometer erros. Por enquanto, vamos aguardar o movimento do governo e então daremos o checkmate. Mantenha alguns roubos nas cidades e peguem mais Pokémon. Quero manter o nosso emblema em pauta, para que não tenham a oportunidade de nos abafar. A equipe Rocket voltou para ficar. Sim, senhor. A ligação termina e uma mulher entra na sala. Agente 009 se apresentando para o serviço. Ora, o chefe não me disse que iria enviar o reforço da Tulipa Negra. Muito bem. Por hora, vamos repassar nossos planos e em breve vou precisar de você da investida até a corporação Sylph. O que precisar, comandante Archer? No dia seguinte, na cidade de Saffron, Ash vai até o dojo para desafiá-lo. Ao chegar lá, ele vê vários estudantes de Karate com seus Pokémon lutadores. Eles são recebidos por um homem chamado Anthony. Ele é o líder faixa preta desse dojo. Ash pergunta se pode desafiar ele e Anthony diz que sim, contanto que tenha um Pokémon do tipo lutador. Ash mostra Mankey ao homem e ele aceita. Mas Mankey só será campeão P1 do dojo se derrotar os dois Pokémon do Anthony. Campeão P1? O que é isso? É como intitulamos aquele que vence o ginásio. Quer dizer, o dojo. Ginásio? Ah, sim. Esse um dia já foi o ginásio de Saffron. Inclusive, o Bruno da Elite 4 cresceu treinando aqui comigo. Éramos amigos de infância. Ele assumiu o ginásio ao ser eleito o melhor treinador do tipo lutador de canto. Mas depois que ele foi promovido à Elite 4, eu o assumi. E embora consiga manter um nível de competitividade, com o passar dos anos, surgiu um novo ginásio na cidade. O ginásio psíquico da Sabrina. Sabrina? Sim. Ela é a líder do ginásio oficial da cidade. E é muito forte. Ela simplesmente acabou comigo e seu ginásio tornou o nosso irrelevante. O comitê da liga nos tirou o privilégio de sermos um ginásio oficial. E o passou para o dela. Nossa, que triste. Sim. Mas está tudo bem. Ela venceu justamente. É duro. Mas o dojo consegue se manter de pé com os campeonatos de luta. O campeão P1 é o treinador e seu pokémon que consigam me derrotar. E como não posso mais servir insígnias de ginásio aos vencedores, eu entrego um desses cintos. Eles aumentam o poder físico de um tipo lutador. Sem falar que são chamativos. Muito legal. Eu vou ganhar um desses. Então venha. Vamos batalhar, Ash. Você e seu manki contra meus dois pokémon. Saiam. De dentro das pokebolas que Anthony atirou, saíram dois tipos lutadores. Hitmochan e Hitmolee. Você, como desafiante, poderá curar seu pokémon entre os dois embates. Vamos começar. A batalha começa e Ash pode fazer o primeiro movimento. Vamos lá. Manki, aumento de massa. Manki aumenta sua força física e resistência com esse golpe. Ok. Hitmolee, chute baixo. O demônio lutador se aproxima de Manki com seu chute por baixo. Manki, evasiva e esmagamento de rocha. Manki se esquiva do chute, pegando impulso ao pular e acerta o Rock Smash em cheio. Boa. Agora mande um golpe de Karate. Hitmolee, salte em evasiva e revide com o time duplo. Vai se esconder, é? Então, Manki, acerte todas as sombras dele. Hitmolee, chute de pulo alto. Esse golpe acerta Manki em cheio e o derruba. Agora finalize com um chute de fogo. Nem pensar, já entendi seu estilo. Manki, pule e use o chute duplo. Manki pula alto, se esquivando do golpe. Em seguida, acerta seu chute duplo, sendo pouco eficaz. Manki, não pare e use o esmagamento de rocha. Esse ataque, sim, surte um efeito. Ainda mais pelo aumento de massa ter melhorado o status ofensivo do Manki. Hitmolee, chute baixo. Acabou, Anthony. Manki, salte e golpe Karate. Manki evita o ataque de Hitmolee e o nocauteia com seu golpe de Karate. Conseguimos! Um já foi. Manki celebra sua vitória e começa a confiar mais em Ash, mas sem perder sua essência de brincalhão. Muito bem, garoto. Previu que Hitmolee só atacava por baixo e formulou uma estratégia. Nada mal. Recupere seu Pokémon e veremos como se sai contra o Hitmochan. Ash usa uma poção em Manki e o segundo round começa agora. Vamos lá, Manki. Chute duplo! Manki não consegue obedecer a esse comando, porque ele não sabe mais o chute duplo. A experiência de batalha que ganhou a pouco o fez subir de nível e aprender o soco do céu. Não só isso. No lugar do golpe de Karate, ele aprendeu o quebra-telha. Entendi. Você ficou mais forte. Excelente, Manki. Então use o quebra-telha. Não vai não. Hitmochan, soco focalizado. Um poderoso soco atinge Manki mais rápido do que ele gostaria. Esse golpe foi duro. Não pare, Hitmochan. Use o soco trovoada. Vamos vencer no cansaço. Use o aumento de massa e esquive do soco trovoada. Isso funciona e Manki se mantém mais forte que antes. Agora, Manki, soco do céu. Hitmochan combata ele com o soco trovoada. Ambos os socos colidem, criando uma explosão de fumaça. Ambos os pokémons resistem de pé, mas Manki parece estar paralisado devido ao efeito do soco trovoada. Ash ordena um quebra-telha, mas Manki não consegue obedecer devido à paralisia. Hitmochan usa energia focalizada para aumentar seu foco. O pokémon lutador o faz e Manki permanece estático. Agora, Manki, vamos tentar de novo. Quebra-telha. Dessa vez, ele acerta o golpe, mas Hitmochan já havia calculado esse dano em sua estratégia. Agora, Hitmochan, soco trovoada. Eu imaginei que fosse fazer isso. Manki, use o soco do céu no soco trovoada dele. Como assim? Anthony parece confuso. Ash não mirou o Hitmochan, mas sim seu soco. O ataque de Manki deixou uma das mãos de Hitmochan incapacitada. Nossa, não é que deu certo? Eu não sabia se ia funcionar. Vamos acabar com isso, Manki. Quebra-telha. Hitmochan, use o soco focalizado com sua outra mão. Ambos os golpes colidem, mas dessa vez não será um empate. Manki, com sua mão que está livre, soco do céu agora. Manki usa seu outro braço para articular seu novo golpe e derrubar Hitmochan. Ash venceu. Ele e Manki estão muito felizes, mas tem mais. Manki começa a brilhar em uma luz de evolução. Após alguns segundos, Ash está diante de seu novo Pokémon, Primeape. Que incrível, Primeape. Você é muito forte. O Pokémon Porco Macaco abraça Ash. Eu sei, eu sei. Nós formamos uma grande equipe. Ash, meus parabéns. Você e seu Pokémon se tornaram campeões P1. Mereceu seu cinturão. Primeape veste o cinturão de campeão P1 e dificilmente irá tirá-lo. O Pokémon está orgulhoso de seu feito e feliz de ter um treinador competente. Ele dá um soco amistoso na cara de Ash para demonstrar seu amor. E seus amigos dão risada. Anthony se aproxima de Ash para lhe fazer uma oferta. Ash, eu quero lhe oferecer uma oportunidade. Seu Primeape é muito forte e tem potencial para atingir um nível de Elite futuramente. Eu gostaria de treinar ele pra você. Se quiser, é claro, poderia ensinar outros ataques a ele para cobrir possíveis fraquezas e aumentar sua resistência. Posso te devolver ele no futuro, bem mais forte. O que me diz? Lamento, Anthony, mas eu vou recusar. Eu acabei de capturar o Primeape e sinto que hoje ficamos mais fortes juntos. Sabe, não seria justo fazer isso agora. Por mais que seja interessante poder ter ele mais forte depois. Mas eu acredito que podemos ficar ainda mais fortes juntos. Eu respeito isso, Ash. E a oferta permanece de pé, se mudar de ideia no futuro. Obrigado, Anthony. Hoje, Ash não apenas tornou seu Pokémon mais forte, mas formou um forte vínculo com ele. Ash e Primeape se tornaram amigos. A seguir, nossos heróis deverão seguir para a cidade de Celadon, onde Ash pretende ganhar mais uma insígnia. O que irá acontecer por lá? Ash e Primeape estão bem próximos. Mas e quanto a Charmander? E Damian se juntou à equipe Rocket. E agora, o que esperar para o futuro de Ash e da região de Canto? Fiquem ligados. E a jornada continua. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto